Falou assim, ó, qual a diferença de usar na redação frente e perante? Vou te dar uma dica básica. Troca os dois por diante e você vai ficar no mesmo caminho. No mesmo caminho, tá? Frente a essa questão e tal. Esse frente a essa questão, normalmente, ele teria que ser apresentado como em frente a. A gente bota esse frente a aí, não sei porquê, eu acho ele tão feinho. De verdade. O perante, a gente tem a mania de botar crase, né? E o perante não costuma parecer com crase, não, tá? Não é pra parecer com crase, não. Então, os dois, se você trocar por diante, vai fazer o mesmo sentido. De verdade. E acho que fica mais, não informal, mas fica mais culto. Eu tenho essa impressão, tá? Eu acho que muitas vezes a gente, sendo bem sincero com vocês, e aí um papo mesmo. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em usar termos, expressões que são realmente cultas, quase eruditas no texto. E o texto fica batido, arrastado, não chama pra conversa. É sempre bom a gente tentar investir em coisas mais simples, mais diretas, mais objetivas. Principalmente no Enem, tá? Galera do Rio de Janeiro aí, ah, eu faço o ERJ. Aí é outra coisa. Galera de São Paulo, ah, eu faço o Unicamp. Aí é outra coisa. Mas Enem, tenta facilitar o máximo a linguagem. O máximo que der. Tá? Beleza? Aproveito e faço duas observações. Primeiro com relação ao Através de. Sempre falo isso e vou repetir. Não usem Através de na redação se o objetivo não for atravessar alguma coisa. Tá? Beleza? Ah, sei lá. A bola passou através da cesta de basquete. Beleza. Agora, isso pode ser feito através de... Não, por meio de. Tá? Sempre. Beleza? E a outra dica. A outra dica em relação ao Inves de e Em Vez de. O Ao Inves de só vai funcionar se a gente estiver falando de coisas completamente opostas, tá? O que minha priminha de 9 anos, o André, falou pra mim que são antônimos. Normalmente, funcionam no Ao Inves de. O Ao Inves de sempre funciona pra substituições. Então você, aluno inteligente, estudante descomplica, que viu a live, vai fazer o que na redação? Vai usar sempre o Ao Inves de. Vai esquecer que existe o Ao Inves de. Tá? Beleza? É. Tá?